A Jovem Guarda foi um movimento cultural brasileiro surgido em meados da década de 1960, que mesclava música, comportamento e moda. Consolidado com este nome em 22 de agosto de 1965, a partir da estreia do programa televisivo Jovem Guarda, exibido pela TV Record em São Paulo, apresentado pelo cantor e compositor Roberto Carlos e também pelo cantor e compositor Erasmo Carlos e junto com a cantora Vandeleia. Deram origem a toda uma linguagem musical e comportamental no Brasil. A Jovem Guarda chegou, pois a multidão estava de almarcar, de onda, de festa de arroba. Logo que cheguei, notei, Rone Guard com o copo na mão. Enquanto o prêmio e ores, o canto do anfitrião, apresentando a todo mundo, meio e papão. Quando eu veia a brilhar, que veio e desistir, que agarrar no corpo, que o cabelo saía. E outra, de festa de arroba. Tchau, tchau